Canto uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canto uma canção daquela De filosofia e mundo bem melhor Canto uma canção que aguente Essa paulada e a gente bate o pé no chão Canto uma canção daquela Pula na janela Bate o pé no chão Sem compromisso estreito De falar perfeito Coerente ou não Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canta o que não silencia É onde principia a intuição E nasce uma canção Que mata da voz arrancada Ao nosso coração Como sem licença o sol Ouve a barra da noite Sem pedir perdão Hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Canta o pé no chão Canto que não silencia É onde principia a intuição E nasce uma canção E hoje quem não cantaria E hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito De falar perfeito Bate o pé no chão Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canta uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canta uma canção Daquelas de filosofia E mundo bem melhor Canta uma canção Que aguente Essa paula de a gente Bate o pé no chão E hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Bate o pé no chão Bate o pé no chão